Salve, salve, ilustríssimos doutores e ilustríssimas doutoras. É sempre uma satisfação honrosa estar aqui fazendo a manutenção desse conhecimento, repartindo aqui um pouco desse ilustríssimo momento com cada um de vocês, que são maravilhosos, sempre muito bacana ver a participação de cada um. E, obviamente, eu gosto de exaltá-los porque já estão, por exemplo, no ensino médio e agora num curso técnico, galera aí de Pedro II marcando presença, muitos aqui me relatam. O professor só acredita que eu, às vezes, assisto a sua aula almoçando porque daqui eu já pego o transporte e vou para a minha escola. Olha que coisa bacana. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Pedro II, professor Alana, tudo bem? Temos ali um ilustríssimo dizendo Buenos dias, comertais, hombre? Está aí, bem? Então, se é bem-venido a cá. Vamos, então, vocês vão estudar, né? Vamos lá. Vamos a estudar serviços jurídicos, nossa disciplina, introdução ao estudo do direito. Relembrando aqui questões de prova. Relembrando questões de prova. Tudo bom, Padre Marcos? Pessoal lá, através do... De Rubens. Como é que está, Rubens? Forte abraço aí a todos de Padre Marcos. Bora lá, anota. Questãozinha de prova. Ô, rapaz, nós vimos, por diversas vezes, né? Várias definições e conceituações. Então, você não vai poder ir para esta prova, que você vai fazer, sem lembrar de conceitos, né? Aprenda, reveja pelo menos três conceitos, três definições, né? O que é direito? Deixa eu ver aqui o que é direito. Pegue três visões de autores diferentes, nós estamos aqui usando vários, inúmeros, né? Então, lá, o que é direito? Não vá para essa prova sem saber, pelo menos, um conceito, para que você possa, com suas próprias palavras, pautado na teoria, dizer o que é o direito. O que é direito? Nós vimos desde situações bem pequenas, até, né, conceituações mais bem complexas, elaboradas. Não podemos ir para a prova sem saber o que é uma norma, o que é uma norma jurídica, tá? Então, ó, o que é direito, o que é uma norma jurídica, tá? Não podemos ir sem saber desses pequenos detalhes. Olha aí, já três, quatro dicas para a prova, né? Vamos para cá, gente. Nós estamos vendo como é que é o comportamento da lei, nessa questão, né? Desde o seu nascedor, ou desde a gênese, né? Que passa pelo devido processo legislativo, até a manutenção da sua vigência, eficácia. Aí nós vimos que ela pode ser limitada, né? Pode ser imediata, mediata. É o comportamento que se tem aqui em voga. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma, é de que a norma, tá, ó, a norma não poderá retroagir. Nós paramos aí. Falei para vocês que a norma, ela não poderá retroagir. Ou seja, a lei nova não será aplicada a situações constituídas na vigência da lei revogada ou modificada, chamado aí de princípio da irretroatividade. É possível afirmar ainda que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e outro de ordem infraconstitucional. Vejamos, o artigo 5º, no seu inciso, não é, trigésimo quarto, né? Na Constituição Federal, prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o artigo 6º da Lindebe diz o seguinte, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, você consegue visualizar o posicionamento, não é, hierárquico, mas a perfeita sintonia, tá? Então, nós vamos ver agora a questão de vigência e revogação. Segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, vigência é qualidade de vigente, tempo durante o qual uma coisa vige ou vigora. Em termos jurídicos, vigência é o atributo da norma jurídica que em um determinado tempo e espaço é destinada a produzir efeitos no mundo jurídico de modo cogente. Carlos Roberto Gonçalves conclui que a vigência, portanto, ela é uma qualidade temporal da norma. É o prazo com que se delimita o seu período de validade. Em sentido estrito, vigência designa a existência específica da norma em determinada época, podendo ser invocada para produzir concretamente efeitos, ou seja, para que se tenha a eficácia. Desse conceito, pode-se extrair que a vigência, ela está delimitada por um lapso temporal, isto é, prazo de validade da norma jurídica. Esse prazo, senhores, ele tem início, prestem atenção, com a sua publicação ou com o término do período da vacácio legis. E esse período, ele se encerra com a revogação da lei ou com o término do prazo condicionado ao estipulado na legislação. Nós chamamos de leis temporárias e excepcionais. Vocês vão verificar alguns exemplos assim. Vale dizer que toda lei, sentido, ela é criada, promulgada, publicada, entra em vigência até a sua extinção pela revogação. Então, toda lei, ela tem esse sentido, né? Esse sentido, via de regra, as leis terão eficácia após decorrido o período estabelecido na própria lei promulgada. Ou seja, gente, toda lei entra em vigência com a sua publicação, salvo quando previsto o período na vacácio legis. Embora entendimento diverso, o prazo pode ser fixado em qualquer unidade de tempo, dias, meses, anos. Inclusive, pode-se prever que entrará em vigor na data da publicação, aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Na data da publicação, certo? Destinar geralmente às leis de pequena repercussão. Exemplos de prazo de vigência em suas respectivas leis. Se você pegar o Código Civil, no seu artigo 244, você vai perceber isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 226. O Estatuto do Desarmamento, até então o artigo 37, dentre outros. Contudo, pode a lei não prever qualquer prazo para sua entrada em vigor. Ou seja, a norma jurídica, ela nada fala do momento do início de sua vigência. Nesses casos, aplica o disposto do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, em verbos. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Olha aí o prazo. 45 dias depois, depois de oficialmente publicada. Assim, inexistindo previsão expressa quanto ao momento da sua entrada em vigor, inicia-se em 45 dias após a sua publicação. Então, se fosse questão de prova, inexistindo observação em contrário, ela passa a ser vigente 45 dias após a sua publicação. Certo? Vamos aqui ver mais algumas informações para nós. Trata-se, senhores, de um período de adaptação da nova lei. É aquela que eu falei para vocês, do carro que estava poluindo muito. Eu tenho que dar um tempo para que se possa verificar. Então, se tivéssemos numa prova, quando uma lei começa a valer? Eu teria lá, eu dava um caso, Um caso que no lugar Y, uma lei seguindo todos os trâmites legais e legislativos, tal, 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 lei tal, falando sobre a questão, por um exemplo, dos carros que estão desajustados, poluindo demais, não poderão trafegar sem que seja feito um processo de vistoria e a readequação dos mesmos. Tal lei passa a ser vigente um quanto tempo? Qual é o nome desse período que se dá publicidade? Aí você iria dizer vacácio legis. Nós terminamos de ver que quando não tem previsibilidade em contrário, ou está lá no corpo da lei, ela tem lá 45 dias a partir da data da sua publicação. É o tempo que a pessoa leva para poder se adequar. Para que todos possam, de fato, reconhecer, ter as orientações pertinentes. Então, senhores, quando vocês ouvirem falar nesse negócio de ah, o que é a vacácio legis, aí você vai lembrar da perguntinha, quando é que a lei começa a valer? Aí você vai dizer, quando a lei não estabelece expressamente a data do início da vigência, ela começa a vigorar com quanto tempo, senhores? Coloca aí para eu verificar se vocês estão prestando atenção. Com quanto tempo? 30, 35, 40 ou 45 dias? E aí nós estamos falando de acordo com a LIC, né? 30, 35, 40 ou 45 dias? Se não vier expressamente a data do início da vigência dela, aí você iria lá na prova colocar 45 dias após a sua publicação. 45 dias após a sua publicação. Muito bem, Carlos Zeus, gigante Zeus. Estava falando sobre você agora há pouco. Vi aí a participação do Tiago Martins, não é? Muito obrigado, Pedro II. Pedro II aí também arrebentando aí. Bacana demais a participação. Em breve parêntese, é importante frisar que o Brasil, ele adotou o critério do prazo único em que a lei começa a vigorar na mesma data, isto é, simultaneamente para todo o país. Vimos até agora, vimos até agora, que a vigência é o tempo de duração, né? Uma norma jurídica pode produzir efeito. Então, inicia-se, geralmente, com a publicação ou decorrido o prazo da vacácia e o legis, tá? E persiste até a sua revogação ou extinção. O termo a quo da vigência da lei, gente, é estabelecido livremente pelo legislador. Caso inexista, aplica-se o prazo de 45 dias, com previsibilidade no artigo 1º da LIC. Esse período entre a publicação e a sua entrada em vigor é que chamamos de vacácia e o legis. Turma, até aqui estamos ok? Então, se caísse na prova o que é vacácia e o legis, né? Diga o que é vacácia e o legis. Ou eu te desse um caso prático, dizendo que no estado Z, uma lei passada devido à observância legislativa, do legislativo, foi levada, publicada no tal dia, assim, assim, dos anzóis. Quando ela começará a valer? Aí você vai dizer, com 45 dias, porque ela não veio expressa na própria lei. Então, eu vou utilizar do que tem ali previsto, não é? Nos mais variadas informações que nós temos nos códigos. Dentre elas aí, a questão de 45 dias, ela passa a vigorar, né? Após a sua publicação. Muito bem, vamos adiante para o nosso vamos praticar. E eu quero ver quem é que vai acertar, dando aí um minutinho na tela para leitura e raciocínio. E eu quero ver quem é que vai acertar, dando aí um minuto no tal dia, assim, das sombra. A gente vai acertar, dando aí um minuto no tal dia, assim, da uma lei passada. E aí? Eu quero ver quem é que vai acertar. Eu quero ver quem é que vai acertar. Legenda Adriana Zanotto 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 Correspondendo ao período entre a data da publicação de uma lei e o início de sua vigência, existe para que haja prazo de assimilação do conteúdo de uma nova lei e durante tal vacância continua vigorando a lei antiga. E aí, nós estávamos aqui debater o que é essa vacância, né? Nós vimos, tranquilo, professor, eu não tenho nem medo de ser feliz, não, não tenho nem medo, muito bacana. Então, para você que está marcando como correto, show de bola. Gente, agora há pouco, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, até o período da segunda guerra mundial, a teoria predominante era positivista, a qual foi utilizada para velar o autoritarismo da época, com a argumentação de que todas as atrocidades da época, com a argumentação de que todas as atrocidades cometidas eram em nome da lei. Com isso, contata-se que o positivismo adere ao estudo somente em analisar se a lei é válida ou não, e de estudar o direito de acordo com rígidas formalidades, sem a preocupação com os valores de cada fato jurídico, né? Olha só, com os valores de cada fato jurídico. O fim da segunda guerra mundial propiciou o surgimento do pós-positivismo, pois surgiu a necessidade de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e de analisar os problemas jurídicos de acordo com como realmente aconteciam, através da abrangência de várias ciências para melhor resolver as questões jurídicas. Dessa forma, essa nova teoria buscou a flexibilidade das leis com o intuito de aproximar o direito e ética, juntamente com a compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana. Anotem aí e nunca se distanciem desse princípio. Você ouve muito isso, princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. O pós-positivismo, gente, ele foi elaborado com essa visão, né? Ele procurou preconizar isso, essas questões inerentes à justiça, né? O pós-positivismo foi elaborado para que o direito pudesse ter um novo modo de interpretação jurídica, através de um processo de igualdade para que a pretensão seja alcançada e melhor verificada, né? Se possuir veracidade, garantindo assim a justiça de maneira mais condizente com a realidade, a fim de se evitar equívocos. Bom, nas questões de prova, nós visualizamos que a justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por um exemplo. Etimologicamente, este é um termo que vem do latim, né? E o títia é o princípio básico que mantém a ordem social, através da preservação dos direitos em sua forma o quê? Legal. Aí você vai abrir aí um parêntesinho no seu caderno e bota assim, Revisar a Justiça sob a visão aristotélica, que foi que nós demos assim muito, mas muita, né? Muita ênfase nessa reta final. Essa teoria pós-positivista alude à ideia de tratar direito não só obedecendo rigorosamente as leis, mas também de acordo com o pensar crítico e da utilização dos regulamentos jurídicos na prática. Além disso, através da proporcionalidade, proporcionalidade, razoabilidade e da ponderação dos valores, é que o papel do direito pode ser expressado da maneira ideal, resguardando os direitos dos cidadãos de modo mais eficaz, tá? Aí você pode estar se perguntando assim, deixa eu colocar o que é positivismo, pós-positivismo e diferença, perfeito? Só lembrando que o positivismo, ele é uma corrente de pensamento filosófico, nós vimos que ela é surgida na Europa, lá na França, séculos 19 e 20, Auguste Conte, nós estudamos sobre ele, ele defendia que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido, tá? Então, o pós-positivismo já é a necessidade de conectar o direito à moral e à política. Não se pode fazer referência ao direito sem a questão dos valores, como, por exemplo, a justiça. Nós vimos isso quando nós estávamos estudando justiça sobre o prisma aristotélico. É a ligação existente entre direito e sociedade, pois você tem que verificar o condicionamento social. Para tanto, nós vimos que Miguel Reale já dizia o seguinte, olha lá, lembra? Que direito, ele é fato social. Nós vimos outros itens, olha só, o que é direito? Aí vocês viram lá, né? Nós temos aí ferramentas para que se consiga prever um bom regramento de conduta social. Nós vimos que o direito, ele está, a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. E que não existe direito de um homem só. Nós vimos isso, tá, gente? Não esquece desses detalhes. O direito deve estar vinculado aos princípios e à moral, uma vez que faz parte da cultura de cada grupo social, protegendo as suas regras e preceitos. Dessa forma, a dinâmica do direito também faz parte do pós-positivismo, o qual se refere à aplicação do caso concreto à norma jurídica, a partir das normas, da análise histórica e dos valores, a fim de garantir um tratamento mais justo dos fatos jurídicos. Nós conseguimos verificar que em vários momentos, nós tínhamos em vários momentos o comportamento de que o magistrado, ele chegaria e diria assim, ei, nós vamos realmente fazer o que a lei manda. E nós vimos esse pensamento no limiar lá da escola da exegese. Opa, professor, eu vou começar a me lembrar, o senhor falou já da escola da exegese, então você vai lembrar lá dos acontecimentos, não é? de, por exemplo, do Código Napoleônico, o Código Civil Francês de 1804, o que é as suas marcas mais indeléveis, o que é que ele dizia, ele trazia. Aí você vai lembrar que teve lá a ruptura de igreja e Estado, que era a laeticidade, a questão da manutenção do direito da propriedade, se falar sobre a questão do direito do casamento civil e do divórcio, você vai colocar que é correto, tá? Então, nós já respondemos, inclusive, questões sobre isso. Então, anota aí, questão de prova, né? A escola da exegese, quais são as marcas da escola da exegese, tá? Quais são os principais avanços que foram aí, posteriormente, copiados, né? Nos países democráticos, com o advento pautado lá em 1804, no Código Civil Napoleônico, tá? O que é que ele falava sobre a questão do Estado e da igreja? O que é que ele falava sobre a questão da propriedade? O que é que ele falava sobre a questão da servidão? Show de bola? Vamos ver aqui o que é que nós temos como questão e vamos ver quem são os nossos ilustríssimos e, para tanto, um minuto na tela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Viu Rubens? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto